O nosso quadro sobre as mudanças na reforma trabalhista continua. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os direitos do trabalhador. A primeira questão é ter conhecimento dos direitos, essa é a primeira questão que se impõe. Fortalecer os espaços coletivos, porque o direito do trabalho é coletivo na sua essência. Então, fortalecimento dos sindicatos, da participação coletiva, até porque a reforma trabalhista trata do negociado sobre o legislado. Diante desta medida, é fundamental o fortalecimento dos sindicatos, para que tenham sindicatos fortes, que negociem com as empresas e com o sindicato das empresas de forma mais adequada. Havendo o descumprimento grave da legislação, é evidente que todas as medidas devem ser adotadas.